O que é que o Daniel rodou? O que é que ele é muito inteligente? Onde ele põe a mão? Aí os demônios falaram assim É rapaz, nós temos que derrubar esse cara O que é que a palavra de Deus fala? As más conversações, corrompa? O bom dos desgraçados querendo rebentar Daniel Aí virou o rei Nós temos que falar com o decreto aí Pra todo mundo adorar o Senhor E eles sabiam que Daniel adorava a Deus E aí todo mundo conhece a história E aí eles vão lá e deduram pro rei Daniel não ajoelha na hora que tem que orar E não E tá lá adorando o Deus dele E aí o rei com o coração cheio de amargura Fala assim, ó Daniel, não permite Não assinei um decreto Você vai ter que descer pra cor do leão Sabe o que o que o Daniel falou? Diz o coração dele Ô rei Tem só O que que tem lá dentro? Tem muito Tem muito leão lá Manda pôr o crocodilo Manda colocar onça Manda colocar tudo que for Porque o Deus que me chamou É capaz de me livrar de qualquer situação E Daniel entrou na cama do leão Deu tapa na cara de leão Não importa não Bota dormir todo mundo aí Capeta Vai deitando aí Diz o leão O leão ficou comendo o Daniel E no outro dia o rei Todo triste Diz que eu ia matar meu amigo Ô Daniel Você tá aí Ô rei Você tá vacilando rapaz Manda tirar daqui logo rapaz O Deus que me chamou Que me indirecionou Ele é fiel pra fazer Infinitamente mais sobre você Ele Não importa onde vão te jogar Não importa onde vão te colocar Não importa o que vão fazer com você O GPS de Deus Não vai falhar Teu respeito A direção de Deus É a direção certa pra sua vida Mesmo que você não tá conseguindo enxergar Mesmo que você tá olhando pra mim Eu não posso ir aqui Mas Deus tá falando É por aqui que eu quero te levar É por aqui que você vai Porque é aqui que eu quero te forjar Porque é aqui que eu quero te ensinar Porque é aqui que eu quero fazer na sua vida Sabe o que Jesus fala pra galera? Cola em mim que você brilha Quem tá colado com Jesus? É, mas não dá glória a Deus de caô aqui não Que dentro de você você sabe se você tá colado ou não Glória a Deus Glória a Deus Você pode cantar caô pra mim Agora dentro de você você sabe se você tá colado Dentro de você você sabe se você tem cumprido os propósitos que Deus tem pra você Levantar a mão que eu também falo Tô colado com Jesus Tô coladinho Glória a Deus Dá uma glória a Deus aí Glória a Deus 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 Vou falar pra você Isso aqui é paia demais Dá uma glória a Deus Aqui é a coisa mais fácil do mundo Glória a Deus Se você chegar no seu serviço Dá um pé Do dia eu cheguei na casa Irmão aqui Que eu vou falar com vocês Eu fiquei com vergonha Eu cheguei no portão Prepara que é doido Falei irmão Tira não Tira não Tira não Que eu gosto dessa aí Vamos dançar meus dois Tem gente que gosta da Gretchen O dinheiro tá escutando O dinheiro Conga 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 Ah Ué Os caras pensam assim Aí gente Aqui no público Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pra tomar vergonha Pergunta os seus visitos Se escuta Se você dando glória a Deus Pergunta na sua escola Se você dá glória a Deus Pergunta no seu serviço Se alguém vem Vem você Ouve a Deus Aonde Deus tem te colocado É pra que você mude A história De pessoas De nações De família De pessoas Dar glória a Deus Aqui é muito fácil Dar glória a Deus Aqui levantar a mão É muito fácil Saber que a sua vida É uma propaganda O que a gente faz Aqui no cu do dedo Uma propaganda Né não Paulão convida Como é que você convida Paulão Vai lá no puto Que tá o que Vai se abençoar Como é que você convida Pastor Macio Como é que você fala Tem o que Tem mesmo poder aqui E você pastor Mesmo jeito Correta a propaganda É a alma do Negócio O Paulo Tem hora que ele fala Para lá Paulo Meu estúdio é o melhor Propaganda Fala Luval Aí tá vendo E o box lá Rosinha É o melhor E a pranja Rosário É mas você estragou Os cabelos aí Porque eu sabia Mentira Pedrão Videoclipes Era ruim Agora é o melhor Quanto pessoal Tem inscrito Seu canal Pedrão Quantos Quantos 245 mil Já Sabe o que é bom Fazer clipe Com o Pedrão Que na hora Que já solta O clipe No canal Já sai com 145 mil Vios Claro Você vai botar Seu vídeo No canal Tem mil Por isso Que é o melhor Você já põe O vídeo Lá no outro dia Já tem 145 mil Acessos Por que O serviço De qualidade Para a pessoa Entrar no YouTube E se cadastrar Naquele canal Porque tem que ser Coisa boa Não é não Pedrão Então a propaganda É a alma Do Negócio Eu quero fazer Uma pergunta Sim Para você A sua vida Tem dado Qual propaganda A sua vida É uma propaganda Sabe qual Que é a propaganda Infelizmente Olha Tinha um capeta Que eu vou errar Não fala Que você é do Fundo do Gueto Aqui não Está amarrado Não fala mais não A vida Desgraçada É porque eu estou Ligando para o pecado Não 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 Irmão Mas o maior Pecador Aqui sou eu Mas toda hora É um menino Problemático E umas várias Vezes Ele foi tocar Em alguns Guetos Não sou lá Do Fundo do Gueto O pastor Me ligou O pastor Com a ovelha Sua O que que é Esse demônio Não faz parte Da minha equipe Não Da minha Não Por que Uma propaganda Negativa Pode o que Desmoronar Um trabalho Bem feito Correto E a sua vida Pode desmoronar Uma nação Pelo seu testemunho Burro Ou desgraçado Imagine você No seu serviço Teve uma época Que eu consegui Trazer A minha equipe Saber 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 O que que a gente Abençoado É De cima Seja fiel Dá o seu Dismo Sirva a Deus Que Deus Vai te colocar No caminho Certo Que Deus Vai te levar O seu cliente Que Deus Vai cuidar Do seu dia Que Deus Vai cuidar Da sua hora Do seu minuto Do seu segundo E eu me leve Do seu setério E aí eu consegui O que Atravessa Deles Verem a gente Não sabendo Que a gente Vem um dia Tanto Mas começou A entender Que a gente Servia um Deus Vivo Que era Tom do olho Da prata Eles trabalhavam Colou Que a gente Trabalhava Só com a inteligência Com a sabedoria Que Deus nos dá Ô glória Ô glória Por que Quando a gente Faz o culto Aqui tem gente Que não consegue Trazer o cachorro O dele Com o corpo Um dia O cara Vem trazendo O cachorro O cachorro Foi o cachorro Demoniado Vamos orar Com esse cachorro Demoniado Aqui Orei Com o cachorro O cachorro Voltou pra casa Uma benção Voltou em terra Mas não foi Pra casa Não O cachorro fugiu Ela bateu Uma benção Vocês estão entendendo Que a sua vida É uma propaganda Sabe por que Davi Alcançou as nações Por que Davi conseguiu Ser um grande rei Porque era um homem Temente a Deus Que fazia História Que confiava No que Deus Tinha dado pra ele Davi chegou A perder o rei Ele era rei já E o filho dele Foi tomar E falou assim Peraí Se Deus que me deu Esse reinado Eu vou sair Pra que o povo Não morra Eu vou sair Deixa meu filho Tomar tudo Mas não vamos Perder o povo não Se Deus me colocou Como rei Ele me volta pra cá Com dois dias O que aconteceu Meu pastor Zal Voltou ou não voltou Daniel Peraí Quem me chamou Foi Deus Você acha que Essa cova aqui Vai me Isso aqui Vai me parar Tá amarrado No outro dia Daniel Estava junto E jogou Na hora que pegou Todos aqueles Que perduraram ele Antes mesmo De eles caírem no poço Eles foram Dilacerados Pelos reiões Moisés Voltou Liberta o povo Aí você imagina O irmão dele Ramesses Ô Moisés Você fumou o que? Você bebeu água De penico? Escrã Você era da xeca Que malandro Você tá querendo agora Vacalhar o esquema todo? Deixa o povo ser escravo Não Deus mandou eu vir Pra tirar esse povo Coisa louca de fazer Mas sabe o que ele fez? Ele tava no centro Da vontade de Deus E quando a gente Tava no centro Da vontade de Deus A gente é capaz De fazer qualquer coisa Porque nós sabemos Que estamos no caminho Certo que Deus Dei pra nós Primeiro vem o que? A chamada O segundo Vem as dificuldades O terceiro Vem o mal de Deus E depois vem a demonstração O que ele tem Preparado Pra dar Nas tuas mãos O que ele tem Nas tuas mãos Tá cansado? O problema com o povo Que quer vir pra igreja Fazer troca com Deus O povo quer vir pra igreja Trocar a favor com Deus Aí eu vou dar Aqui o senhor me dá o tismo lá Eu até pego O coração do meu filho Coração de criança Eu falo aqui no culto Planta que você pode Aí teve um dia Que eu brinquei com ele Aqui no culto Falei Samuel Você tem que dar Planta que você vai colher Aí ele colocou Vinte reais Que tinha ganhado Amor dele Na segunda Na terça-feira Chegou lá em casa Eu tô afim de comer açaí Pai Eu não sei o que Falei Mas cadê seu dinheiro? Eu plantei Outro Eu quero colher hoje Falei Meu filho Mas demora Não Mas não pode demorar O senhor falou Que a gente planta e colhe Aí eu fui explicar Falei Vamos pegar E peguei um Feijãozinho Falei Vamos plantar ele aqui agora? Vamos Vai demorar A crescer E aí ele teve Entendimento Do que que ia aguardar Nós queremos Tudo pra ontem Queremos resultado rápido Vai pra macumba Porque lá você vai arrumar Mas depois você vai arrebentar Sua vida toda É ué Pô pastor Mas como é que é isso aí? É claro Lá é rapidinho Satanás tem prestes Te segurar Você acha que não? Ué pastor Pô Satanás tem poder Tem poder pra fazer qualquer coisa Mas na hora que Deus Pão Deu Faz assim Parou Porque ele anda Sobre o que? A autoridade Do Espírito Santo De Deus O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.